Entre estrelas mil, a lua faz lindo cenário para o amor E o sol passa em alegre, nos verdes campos sempre em flor Os piqueniques, as serenatas, as festas tradicionais As noites juninas enfeitadas, fogueiras, fogos e balões A banda entusiasmada, pelas ruas tocando lindos dobrados mil canções Oi, minha Araçuaí, outro lugar tão lindo assim eu nunca vi Oi, minha Araçuaí, onde quer que eu esteja eu pensei em ti Eis o que há de bom em religião, saúde, esporte e educação Campeã em pecuária, ouro diamante em profusão Por estas coisas e tantas outras, Deus parabéns, Araçuaí Ao ensejo do teu centenário, minha mensagem vai aqui Há passos largos pra frente, tens um povo valente Terra querida, onde eu nasci Oi, minha Araçuaí, outro lugar tão lindo assim eu nunca vi Oi, minha Araçuaí, onde quer que eu esteja eu penso em ti Eu, minha Araçuaí, onde quer que eu esteja eu penso em ti Eu, minha Araçuaí, onde quer que eu esteja eu penso em ti